olá sejam bem-vindos a gente acabou de chegar da praia domingo de páscoa e não ganhou nada ainda do coelhinho a gente ainda não encontrou o coelhinho então a gente vai ver se ele como a gente foi viajar e a gente está chegando hoje a gente vai conferir se durante a nossa viagem ele veio aqui na filha de coisa será que ele vai deixar o que você vai ver filha filha chegamos vamos abrir a porta triste só para triste nada vai vai comprar uma coisa para você você não trouxe tá então vai vem abre a porta abre a porta sério espera aí deixa eu sentir a luz calma aí vai que ele tá aqui ainda deixa eu ver o que você encontrou mais calma aí onde você encontrou aqui no chão o que é isso não é que ele trouxe filha o que é isso que ele trouxe será que tem mais acende as luzes acende as luzes calma aí calma aí vamos acender as luzes calma calma ó primeiro acende aquele ali ó lá vai lá vai lá acende todas as luzes acende tudo isso a gente não perder nenhum ovinho agora vamos procurar direito a vão por aqui ó você veio aqui viu e aqui menina do céu vem vem aqui vou por aqui você passou por aqui ó ó aí eu acho mais ó tem que por partes aqui ó ó deixa eu ver o que que é isso que que é isso não é outra lou filha nossa olha só ele trouxe o o ovo e logo ó vamos ver aqui já vários ovinhos duas duas lou tem mais será não tem nada não nem o ovinho então vamos seguir o rastro tá pra lá então eu acho que ele gastou muito já lá com a loja e não comprou mais nada é o olho que ele largou no chão ele esqueceu ai olha só ele pois o ovinho da lol e largou e você tem mais aí dentro ó tem ali ó ó deixa eu ver mais ovo outra lol Jesus, eu acho que esse coelhinho é da LOL É da família da LOL Aqui também tem outra? Não tem? Pera aí, vamos daqui, deixa eu guardar lá Deixa eu guardar lá Vamos lá guardar, vamos lá guardar Vamos lá guardar Nossa Que isso, filha? Pera aí Vem aqui Eu nunca me recebi tanto presente Você nunca me recebi tanto presente? Claro que mereceu Se o coelhinho trouxe, não sei o que é que eu faço Tá com fome? Come um pouquinho, come, respira Não é possível, tem a mais esse daqui Não é possível Será? Não é possível Mas não tem o novo desse coelhinho? Ah, só falta o banheiro e o nosso quarto, né? Aqui? Não tem Ah, não tem nada Calma Não, pera aí, mano Então se o pessoal achar é meu Ah, vou achar é meu Ah, é minha linha Então vem, então vem Vem cá Ah, melhor você entrar Pera aí, calma Entra É melhor Não, não tá aqui Você enlou Ele não tá aqui, mas eu tô vendo alguma coisa ali assim Meu Deus O que é isso? Meu Deus Não é possível Tem mais alguma coisa aqui? Uau É tão bom Vamos lá ver tudo agora Jesus Olha isso O que você fez com esse coelhinho? Vários ovinhos E quatro LOL Mas nem assim pela cabeça Assim pela Você me mentalizou? Coelhinho da Páscoa Eu quero vinhos e eu quero LOL Não, vamos contar pro papai o que aconteceu O papai já sabe da história? O papai sabe da história? Vai comer Senta aí pra você comer Senta aí que você vai me contar essa história Quando você fala Conta pro papai o que você pediu pro coelhinho Não Não, primeiro você pediu o ovo do? De quem? De quem? De quem? De o ovo? Não, do Lucas Do Lucas Neto Aí papai Quando eu tava na escola O coelhinho Veio aqui E conversou com o rapaz Lá da portaria E falou que não tinha achado O ovo do Lucas Neto Aí eu falei pro porteiro Que a Bela gostava muito de LOL Que era pra ele Contar isso pro coelhinho Por causa do ovo do Lucas Neto? É, porque ele não achou o ovo do Lucas Neto E aí ele trouxe tudo esse negócio de LOL Aí eu falei Olha, você fala assim pro coelho Que a Bela gosta muito de LOL Então se ele Conseguir trazer uma LOL Ela vai ficar feliz também Aí olha só o que ele fez Nossa Caramba E aí ele trouxe tudo isso de LOL E não trouxe, LOL Trouxe ovinhos Também, olha lá Trouxe ovinhos Pequenininhos Que ela também queria Né, filha? É mesmo E Filha, não foi uma LOL Que ele trouxe Foram? Uma, duas, três, quatro Nossa Vamos cantar, a gente vai lá O coelhinho merece a gente cantar uma música pra ele Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Uma LOL, duas LOL, não é LOL Não é LOL? Tem duas LOL? Canta comigo Toma coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um LOL, dois LOL, três LOL, assim Um LOL, dois LOL, três LOL, assim Ai, que fofo de jover Quem te deu isso? O vovô é mim Olha Olha Que lindo Muito top esse Gente, vamos pra última aqui Ó, já tô quase Tá aqui, tamo já Segura aí Que Ou é decepção Ou é grito de alegria Não tem meio termo Ela respirou Olha lá Vamos lá, mamãe Fala aí pra mim Qual é essa daqui? Número um Ok Número dois Ok Número três Ok Número quatro Então, vocês tem que votar Qual é a LOL mais bonita Ai, eu amei esse daqui Depois que você põe na água E ele fica Quem sabe na próxima Páscoa Vem mais LOLs por aí Ai, tá tomando a mamadeira da LOLs Olha, tá tomando a mamadeira da LOLs Vamos falar tchau pra galerinha Que a galera vai ficar curiosa na sua próxima LOLs Né, filha? Você gostou do presente do coelhinho? Gostou, né? Ela adorou Porque tanta LOL assim Olha isso Não tem um coelhinho que seja tão bonzinho Né? Tá cansada, né? Tá bom que ele chegou tarde Chegou aqui da praia, né? Também foi ver os vovôs As vovós Tchau, gente Até a próxima E? Espera pra outro vídeo Espera pra outro vídeo? Tá bom Curte o nosso canal E dá o like Nesse vídeo, né? Porque foi muito ler Clica na animação Hã? Hã? Clica na animação Clica no sininho de notificação Ah, verdade Bem lembrado Tchau, gente Até mais